Olha só quem tá finalmente gravando vlog de leitura com essa espinha horrorosa aqui, tá nascendo, gente, uma outra espinha aí embaixo, olha só, gente, o que que tá acontecendo com a minha cara? Sério. Mas enfim, olha só quem tá gravando vlog de leitura, né, porque no mês de setembro eu acabei começando só a gravar, mas aí eu li muitos livros sem registrar nada, então não ia adiantar, sabe? Mas bom, agora em outubro vai rolar a Maratona Literária de Halloween, que tá sendo organizada pela Mel, do Tea with Mel, e pela Lully, a Lully Tril, que é a escritora nacional. E, gente, aqui atrás, ó, aqui atrás tá a minha tibiarra da Maratona, tem, tipo, muitos livros, socorro, eu sou meio doido. E tem mais esse que eu tô lendo, que eu comecei a ler hoje, nas lives da Twitch, então se você não me segue ainda na Twitch, né, vai lá, me segue, é twitch.tv.luckfishels, eu faço lives todos os dias, a maioria dos dias eu faço a tarde das 14h às 18h, então me sigam lá. E, bom, comecei a ler na live da Twitch hoje, o Paixão, que é o terceiro livro da série Fallen, né, que é esse aqui, eu tô olhando pra cá porque eu tava tentando abrir aqui, ó, pra ver a página que eu tava, e eu tô na página 108. E, gente, assim, ó, o primeiro livro eu tinha dado cinco estrelas, o segundo eu dei três estrelas, eu fiquei assim, tipo, ah, tá ok, meio chatinho, romance ali, e não tinha muito da mitologia. Aí esse daqui eu tô achando mais interessante, porque tá acontecendo um negócio relacionado ao passado, só não posso dizer exatamente o que que é, mas tem cenas que tão se passando em vários momentos do passado, em vários países diferentes, e isso tá muito legal, sabe, eu tô achando isso muito massa, essa coisa meio retrô, assim, tô curtindo bastante. E talvez eu vá gostar do livro, gente, porque sem páginas, assim, quando tava, sei lá, umas 50, talvez, eu já tava gostando bastante. E no outro, assim, eu só gostei um pouquinho do final, então, assim, não sei. Mas vamos ver também como é que vai ser ali a minha pilha, né, dos outros livros da TBR, vamos ver como é que vai ser. E, bom, a gente tá só começando o mês, né, eu acho que eu vou fazer um vlog exclusivo só no período da maratona, e esse daqui eu acho que vai ser o vlog do mês inteiro, que eu vou contando pra vocês minhas leituras. Ah, e eu já ia esquecendo de avisar aqui pra você já curtir o vídeo, já se inscrever no canal também, ativar o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo, antes que eu esquecesse de avisar. Ah, gente, agora também eu tô lá no TikTok, eu postei uma resenha no TikTok, eu tô fazendo uma... um quadro lá no TikTok, que é resenha em um minuto, além de outros vídeos que eu vou postar no TikTok também, e eu fiz vídeo de um livro que tá muito, muito hypado, que é o Mar Sem Estrelas, então vai lá conferir, não tem spoiler, né, tipo, é um minutinho, gente, pelo amor de Deus. Então me sigam no TikTok, me sigam nas minhas outras redes sociais, né, são todas arrobalocfishels, Twitter, Instagram, o TikTok, né, e a Twitch. Bom, conforme forem sendo as minhas leituras nos outros dias, eu vou atualizando vocês, então. Vou continuar aqui a leitura de paixão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí depois eu paro. São onze e pouco da noite agora, quase meia-noite do dia oito de outubro. Então passaram vários dias, e eu já tenho outras leituras que ao invés de eu falar o andamento dessas leituras pra vocês, eu vou falar só como é que foi ali o final, porque, né, eu acabei terminando. Quando eu comecei esse vlog, eu já não lembro qual era o dia, mas enfim, quando eu comecei esse vlog, eu tava lendo o Paixão, que é... opa, pra cá. Que é o terceiro livro da série Fallen. E, gente, esse foi um dos livros que eu mais gostei da série até agora. Em primeiro lugar foi o primeiro livro, e em segundo lugar, esse terceiro livro. Realmente gostei bastante. A questão da viaja no tempo é muito legal. A forma como esse livro fechou também é muito legal. As respostas que ele deu também foi massa, sabe? Foram respostas satisfatórias, assim. Curti bastante. A escrita da autora é só uma coisa que eu ainda... Ah, eu acho a escrita dela meio, sabe, meio amadora, assim, em alguns momentos. Então, a escrita dela me incomoda um pouco. Mas a história eu tô achando legal. Ela melhorou aqui a mitologia, sabe? Teve um negócio lá da... Falando sobre quando os anjos foram expulsos do paraíso, sabe? Enfim, eu achei bem interessante. Vou continuar com a série. E aí me deram uma dica, eu acho que nos comentários aqui do YouTube mesmo, do vídeo anterior, que foi a minha tibiar da Emilia H, que me falaram pra eu ler o... Pera. O Apaixonados, é isso. O Quanto, o Apaixonados. Antes de ler o último, que é o Extas. Então, eu vou ler dessa forma, como me indicaram. E hoje, gente, teve live, como sempre tem, todos os dias lá na Twitch. Então, se você ainda não me segue na Twitch, twitch.tv.com.br Eu faço lives todos os dias lá, praticamente todas as tardes, né? E a gente lê bastante lá nas lives, é super legal. E a gente tem também um grupinho no Telegram, onde eu aviso das lives. A gente fofoca bastante. Vou deixar ali embaixo, na descrição do vídeo, pra vocês acessarem o grupinho, que é muito legal. Tem mais de 70 pessoas lá, tá muito massa. Aí, gente, hoje na live, eu li o Heartstop. Que é o primeiro livro dessa série aqui, de quadrinhos, né? Ele é uma HQ. Ó, deixa eu mostrar aqui. Ele é uma HQ. E, gente, foi uma releitura, porque eu já tinha lido em inglês. Acho que no ano passado, se eu não me engano. Foi uma das minhas primeiras leituras em inglês. E, gente, essa edição tá muito linda, né? Olha essa lombada, gente. Olha essa traseira. Enfim. É um romance LGBTQIA+, de descoberta na escola, de descoberta de sexualidade na escola. E eu gostei muito, muito da releitura. Continuei com a minha nota da outra vez, que foi 5 estrelas. E favoritar dessa nota. E, gente, realmente gostei muito. É muito quentinho no coração, sabe? Eu vou ler ainda esse mês, o segundo. Que tá na minha tibiar desse mês, né? E, gente, sério. Sério, é muito fofo. E dos livros da minha tibiar, o pessoal lá na Twitch escolheu a minha próxima leitura. Que foi Dias de Sangue e Estrelas, da Lenny Taylor. Ele é o segundo livro dessa trilogia de Feita de Fumaça e Osso. Eu li pouquinho só. Ó. Eu li 40 páginas hoje na live, porque eu tava com muito sono, gente. Acabei quase cochilando na live. Mas, enfim. Eu tô... Eu tô achando ok até agora. O primeiro livro, pra quem não sabe, eu não gostei, né? Tem um vídeo aqui no canal chamado Feita de Fumaça e Decepções. Vou deixar ali em cima nos cards, caso vocês queiram assistir. Que eu falo sobre o livro. Eu acho que eu falo com spoilers. Por que que eu não gostei. E o livro tem uma parte que é, tipo, meio fantasia urbana. E outra parte que não é. Que é fantasia mesmo, né? E aqui, nesse livro, tem até um mapa. Aqui, ó. Vou abrir bem certinho no mapa, ó. Tem esse mapa aqui, que é de Eretz. Que é o local onde tem a fantasia. Enfim, tem um portal lá pra esse mundo. E aí, eu acho que esse livro vai focar mais na parte fantasia mesmo, sabe? E aí, eu acho que eu posso gostar. Eu tô com... Não vou dizer expectativas. Mas eu tô com esperança de gostar. Porque tem muitos amigos que gostam muito dessa trilogia, né? Principalmente a Tiff. Ela sempre me fala bastante que ela gosta muito dessa trilogia. E eu quero gostar, sabe? Porque a gente tem uns gostos muito parecidos. Então, sei lá. Tem tudo pra eu gostar. Mas se eu não gostar desse daqui também, eu já vou ver que Lenny Taylor não é pra mim. Mas enfim, vamos ver como é que vai seguir. Agora, eu tô editando ali no computador o vídeo da Pathy, da Patrícia Lima. E depois, eu vou dar continuidade aqui na leitura de Dias de Sangue Estrelas. E aí Amém. 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 Aparece chovendo. Aí eu fico tipo. Tá. O que aconteceu com a pessoa aqui? Daí eu volto os quadrinhos e eu. Ah tá. Tava chovendo. Não percebi. Ou se tem algum alarme. Alguma coisa da pessoa faz. Alguma coisa em relação a isso que aconteceu no quadrinho anterior. Eu não percebi. Sabe detalhezinhos assim? Eu acabo não percebendo. Tem que ficar voltando assim. Eu sou meio perdido. E eu li também o volume 2 de Heartstopper. Li ele em live. Gente. Ele consegue ser muito mais fofo ainda que o primeiro. O Charlie e o Nick aqui são incríveis. Incríveis. Gente a ação assim dos personagens um com o outro sabe? Nossa é muito maravilhoso a forma como eles interagem. A forma como eles são. O respeito. O carinho sabe? Eu fiquei completamente apaixonado por esses personagens. Eles são incríveis. A ambientação é incrível. O roteiro dessa história é muito legal. Muito gostoso de ler sabe? Muito gostoso de acompanhar assim. Eu fico com aquela sensação de aconchego. De quentinho no coração. Nossa. É muito muito maravilhoso. Eu fiquei com vontade de chorar assim de felicidade. Em várias leis durante a leitura sabe? Nossa. É muito bom. Muito bom. Sério. Vocês precisam ler. De verdade. De verdade. Quem não leu ainda leia porque vale muito a pena. Sério. Eu não vejo a hora de ser lançado o terceiro e quarto aqui no Brasil. Vai ser no ano que vem. Eu não vejo a hora de ver a série de TV gente. A Netflix tá fazendo uma série de TV. E eu tô muito empolgado. Muito ansioso. Animadíssimo pra essa série. Ah, eu li também o livro 2 de Rex Hall. Tá de cabeça pra cima? Eu sempre fico confuso com essa capa aqui porque... Sabe? Ficou caindo as folhas do livro, ó. As folhas ficaram soltas. Mas tudo bem. Sabe? Faz parte. Faz parte da experiência literária. Gente, eu fiquei muito surpreso com esse livro. Muito, muito surpreso. Porque ele consegue ser melhor ainda que o primeiro livro. Ele tem tantos plot twists aqui incríveis. E a autora coloca coisas relacionadas à mitologia aqui. Que ela já tinha plantado no primeiro livro, sabe? Mais sementinhas. E aqui a forma como ela trabalha toda a mitologia é muito legal. Ela desenvolveu muito bem. A história teve um aprofundamento, sabe? A história ganhou uma nova profundidade. Ganhou camadas ali. Nossa, sério. Muito, muito incrível. O final desse livro também. Tem um cliffhanger, assim. E, nossa. Esses livros são muito gostosinhos de ler. Ao mesmo tempo, são muito imersivos, sabe? Nossa, eu amei. Amei a protagonista, sabe? Os amigos da protagonista são incríveis. Aqui, como eu falei, eu acho que no outro take do vlog. A protagonista vai para um outro lugar. E ela explora esse lugar novo, sabe? Tem todo aquele negócio da gente conhecendo o lugar novo. Conhecendo mais também a política. Que envolve esses prodígios, né? Que envolve esses seres mágicos. E políticas e traições e tudo mais. E é incrível. Sério, é incrível. Esse livro me surpreendeu demais. E eu não sei se você já tinha comentado. Mas tem representatividade LGBTQIA+, na série. E eu cheguei na página 131 de Dias de 100 Estrelas. E eu continuo não entendendo muito. Eu li só um pouquinho hoje na live. Ou melhor, ontem, né? Porque é de madrugada agora. E assim, o que eu entendo, eu não me interesso. E o restante eu não entendo. Então, assim, não tá rolando, sabe? Eu vou ainda tentar a meta que eu tinha me proposto. A ler 50 páginas dele por dia. Me forçar a ler 50 páginas dele por dia. Porque daí eu vou ler um pouquinho a cada dia. Não fica tão maçante, né? Apesar de que eu acho a história em si, cada página, muito maçante. Mas eu acho que isso vai fazer com que não seja tão pesado. E com que eu consiga finalizar a leitura. Porque eu quero finalizar a leitura dessa trilogia. E agora, gente, eu comecei o terceiro livro da trilogia Rex Hall. E o terceiro livro já começou igualmente muito massa. Eu cheguei na página 68 de 302. E assim, realmente tá muito legal e tal. Só que teve uma coisinha ali que eu achei que, sabe? Eu já imaginei que ia acontecer. E eu fiquei tipo, hum... Isso não é interessante. Uma questão lá referente à descendência da protagonista. Porque agora fizeram uma mistureba ali. Eu fiquei, gente, não tinha necessidade disso, sabe? Não tinha necessidade. Mas tirando isso, tá tudo muito interessante. Tem novas coisas acontecendo. Tem mais batalhas e tal. Então isso tá sendo bem legal. E aqui a gente tá num outro ambiente de novo, né? E eu fico me perguntando por que a trilogia se chama Rex Hall, né? E não Prodígios, por exemplo. Que são o nome dos seres fantásticos aqui. Porque a história é sobre eles. Não sobre o Rex Hall. Só no primeiro livro que foi o Rex Hall, sabe? Que é a escola lá onde eles vão. Então, não sei. Mas, é... Talvez esse livro aqui eu não favorite. Talvez eu não dê cinco estrelas. Por enquanto ele tá um quatro estrelas. Então, por enquanto, é sobre esses livros aqui. Que eu vim fazer essa atualização pra vocês. E eu espero que eu não demore muito pra fazer a próxima atualização. Mas, enfim. Vou falando pra vocês o que eu tô achando do Rex Hall 3. E depois dar uma apanhada geral do que eu achei da trilogia. E, de repente, fazer um vídeo sem spoilers, né? Um vídeo de resenha da trilogia talvez seja legal. Galerinha, galerinha. Esse mês foi um flop nas leituras. Um flop na gravação desse vlog. Hoje é dia 31 de outubro. Halloween. E, gente, que mico, sério. No dia 28 de outubro, às 10 da manhã, teve a minha live de participação na maratona literária de Halloween. Da Mel. Da MLH. E foi muito legal. Deu bastante gente. Assim, foi bem massa. E eu consegui, finalmente, adquirir um computador novo. Eu comprei este computador aqui, da Lenovo. Que parece preto aqui, mas ele é azul. E eu tô agora fazendo as lives com ele. E tá sendo muito legal. Porque não tá travando nada, sabe? É um notebook gamer da Lenovo. E, nossa, eu tô conseguindo fazer tudo o que eu preciso. Coisas da faculdade, sabe? Frilas. Editar vídeo de uma forma muito boa. De uma forma muito fluida, sabe? E, assim, gente. Falando das leituras, eu não li mais absolutamente nada de Dias de Sangue Estrelas. Que é o segundo livro lá da trilogia feita de maça e osso. Eu disse que eu ia fazer aquela meta de ler 50 páginas por dia. Eu não fiz. Então, eu vou colocar ele em novembro, né? Na tibiar de novembro de novo. Pra poder continuar a leitura, né? Porque eu já comecei e tal. E eu quero ir até o fim. Aí, tiveram dois livros. Na verdade, não. Foram mais. Minto. Mais livros que eu nem toquei. Que foram o Território Lovecraft. E o Morro dos Dentes Suivantes. E, enfim. Era pra eu ter lido esse mês. Não deu. Ficou com Deus. E eu cheguei até 51% da... Eu acho que 51%, se eu não me engano. Do livro que é a leitura conjunta do meu projeto do Catarse desse mês. De outubro, né? Que foi o Quem Matou o Capitão Gancho. E, assim. A escrita da autora é muito legal. Uma escrita muito boa. Só que eu acho que essa vibe circo. Ela não me chama muita atenção, sabe? Eu acho que é um tipo de livro, assim. Um tipo de história que não me instiga muito. Eu não tô curtindo muito os personagens, sabe? Mas a escrita dela dá pra ver que é uma escrita muito boa. Que é muito bem escrita. Mas a história não tá me chamando atenção. Eu não sinto vontade de pegar o livro pra ler, sabe? E isso é uma coisa que me incomoda muito. Porque o livro é justamente pra história e pros personagens chamarem a atenção da gente, né? Pra gente ficar empolgado com aquilo. E eu só tô meio que lendo por ler. Mas eu vou ler pra fazer discussão do Catarse. Inclusive, a gente acabou não fazendo a discussão do livro de setembro do mês passado, né? Que foi o Mar Sem Estrelas. Porque eu acabei me enrolando. Daí a gente vai fazer a discussão desses dois livros juntos. E também eu terminei a leitura de Rex Hall 3, né? O terceiro e último livro da trilogia. E assim, o primeiro livro foi muito, muito incrível. Muito legal. O segundo livro foi maravilhoso. Cheio de plot twists e tal. Mesmo sendo uma história simples. Com uma escrita bem simples. Um plot bem tranquilinho. Assim, uma coisa adolescente e tal. O livro conseguiu me surpreender, né? O segundo. Agora, esse terceiro aqui. Eu tinha comentado no outro take do vlog. Que ele não tava, assim, muito interessante. Que aconteceu uma coisa relacionada pro protagonista. Que eu não tava achando legal. Uma questão de descendência dela e tal. Eu achei que foi meio forçado, assim. E acabei que eu não curti muito o final do livro. O final da trilogia como um todo, sabe? Eu achei que esse livro foi o mais fraco. Que a autora perdeu um pouco a mão aqui. Acho também que ela poderia ter colocado algumas coisas desse terceiro livro no segundo. E fechado como uma duologia, sabe? Podia fazer os livros um pouquinho maiores. E dividir numa duologia mesmo. Eu acho que seria bem melhor. Aqui eu acho que ela encheu um pouco de linguista, assim, né? Ficou protelando e tal. Pra chegar no final. E eu achei o final também um pouco corrido. Eu achei que aqui os personagens que eu gostava tanto. Eles não tiveram tanto destaque. Há algumas motivações de personagens, de vilões. Eu achei meio... Sabe? Não fez muito sentido pra mim. Acho que sempre quando é aquele tipo de vilão que quer dominar o mundo, sabe? Eu acho isso meio sem graça. Isso meio forçado, batido. Então aqui o final me decepcionou um pouco. Eu acho que eu dei 3,5 pra esse livro aqui. Pros outros eu dei 5. E foi um pouco decepcionante. Mas eu acho que eu ainda vou fazer uma resenha completa da trilogia. Porque eu acho que é uma trilogia que vale muito ler. Porque é uma trilogia muito legal mesmo. Muito divertida. É bom pra passar ressaca literária, sabe? Tanto que foi a única coisa que eu realmente li bastante nesse mês, né? Eu li os três livros dessa trilogia nesse mês de outubro. E agora, gente, como eu falei, né? Hoje é dia 31 de outubro. Halloween. Eu tô lendo o Feitiço Azul, que é o terceiro livro da série Bloodlines. Que é o spin-off da Academia de Vampiros. E assim, a história tá muito boa. O desenvolvimento do romance tá muito legal. Gente, eu amo o Adrian Vazkov. Eu amo a Sidney. Eu acho eles personagens incríveis. E o Adrian, eu penso que é um dos melhores personagens que eu já li, assim. Ele é muito bem construído. É um personagem que ele tem um desenvolvimento muito grande a cada livro. E é aquele tipo de desenvolvimento que é lento, sabe? Que você vai vendo, assim, a autora construindo cada degrauzinho que ele vai subindo pra se tornar uma pessoa melhor, sabe? Em nenhum momento ele é aquele tipo de cara que... Ah, é o bad boy, mauzão. Que... Ah, ele tem um coração. Posso salvar? Não. Ele realmente quer ser melhor. Ele realmente se importa com as coisas. Ele vai atrás, sabe? Ele quer buscar ser uma pessoa melhor. Ele tem essa proatividade. Ele tem essa vontade de ser uma pessoa melhor. Não só pelo romance, por quem ele ama e tudo mais. Mas por causa dele mesmo, sabe? Por causa da família, das pessoas. Porque ele se importa. Ele mostra que ele se importa, sabe? Ele mostra que ele é uma pessoa boa. Ele mostra que ele quer e que ele tá disposto. Então, pra mim, o Adrian é um personagem completo. É um personagem muito real. Eu acho ele fantástico, sério. Eu tô muito empolgado pra continuar lendo essa série. Uma amiga minha, inclusive, ela tem os dois últimos livros. E ela vai me dar de presente. Eu fiquei bem feliz porque o último tá praticamente possível de encontrar. Se encontra ele é, tipo, caríssimo, assim, sabe? Não dá pra comprar. Porque é um livro que já tá esgotado. Mas então, gente. Foi um flop das minhas leituras. Porque eu deixei mais da metade da minha tibiar de lado. Esse foi um mês um pouco conturbado. Com muita coisa. Muita coisa na faculdade também. A gente teve que fazer muita coisa, sabe? Aplicativo. Nossa. Trabalho escrito, tipo, mini TCC. Assim, foi um monte de coisa louca. Ah, e teve um outro livro também que eu não li. Que era a leitura conjunta do pessoal. Do grupinho da Twitch, né? O pessoal que assiste as lives, a gente ia ler as vidas literárias de Atlas Lefrave. E eu acabei nem começando esse livro. Nem pegando, infelizmente. E aí, então. O que vai ficar com Deus, por enquanto, é o Território Lovecraft. O Morro dos Ventos Vivantes. E as vidas literárias de Atlas Lefrave. E daí, ainda hoje, dia 31, na live. Que vai começar mais tarde, dia 17. Eu vou tentar terminar esse livro aqui. Ou tentar terminar um pouco mais tarde, né? Se eu não conseguir na live. E aí, o Dias de Sangue Estrelas, eu vou colocar pra Tibiar de Novembro, né? Mas os outros eu vou deixar com Deus por enquanto. Então, vou fazer uma nova Tibiar só com o Dias de Sangue Estrelas. Que veio da Tibiar passada, né? E é isso. Mesmo sendo um vlog de flop, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Não esqueçam de clicar em gostei ali embaixo. Se inscrever no canal. E ativar o sininho pra receber as notificações. Sempre que eu postar vídeo novo por aqui. Me siga nas minhas redes sociais, né? Eu tô no TikTok também. Então, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch. Eu tô lá na Twitch também, né? Tô fazendo lives praticamente todas as tardes. Só quinta e domingo, que é das 17h às 21h. E nos outros dias da semana, é das 14h às 18h. E tá sempre sendo maravilhoso lá ler com vocês, sabe? Às vezes eu faço trabalho da faculdade. Às vezes eu estudo. Às vezes eu leio. Então, tá sempre sendo muito bom. Os sprints têm ajudado muito todo mundo. Quero agradecer muito a quem me acompanha lá. É sempre maravilhoso. E é isso. Espero que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!